Não, eu ia falar o seguinte, você disse que o basquete, você estava falando aqui que o basquete te ajudou muito a entrar no Big Brother, como? Então, aí é que está o negócio, eu estava andando no shopping um dia e uma pessoa me viu e me chamou para participar de uma seletiva do Big Brother, em 2017, eu estava dentro do shopping Tatuapé. Mas você estava meio vestido de um basqueteiro? Não, não, eu estava em um outro estilo de roupa, mais casual, e aí o cara me abordou, falou que era da produção do Big Brother e que eu não estava interessado em fazer uma seletiva. Opa, é já, né? Aí eu comecei a falar um pouco da minha história para o cara, porque ele foi me fazendo algumas perguntas, falei, pô cara, você tem um perfil interessante, você não quer fazer a entrevista? Então eu falei, quero. Aí no dia marcado... Então pegaram do nada, eu achava que era papo curado isso aí. Eu também achava, até no começo fui meio grosso com o cara, porque eu achei que o cara estava me querendo, né? O cara dentro do shopping Tatuapé, meu, só um 7-1 naquela porra, aí eu falei, ah, mano... Eu ia pensar em uma coisa, cara. Aí tanto foi que eu tratei o cara meio mal, assim, aí o cara, não, meu, eu trabalho na Globo mesmo, aí tirou o carachá, mostrou, estava ele e uma outra moça, que faziam parte... Não sou eu botar mais fé no negócio. É, eu falei, opa, pera lá, não é brincadeira. Aí eu peguei e comecei a contar um pouco da minha história, da minha vida, o cara achou super interessante, e aí fui participando da seletiva com as outras pessoas, e aí... É com muitas pessoas, vamos sério, é muita gente. Não, eu digo assim, quando vai... Juro por Deus. Quando vai, quer dizer, eu sei que deve ter milhões de pessoas que tentam, mas a seletiva é mais ou menos coisa de pessoa. Cara, ele me passou horários, então ele falou assim, ó, eu tenho horário, acho que eram cinco horários no dia. Certo. E eu falei assim, meu, como eu estava fazendo bico de segurança lá na armarinha do Fernando, eu falei assim, cara, eu não posso deixar aqui, então, a parte da tarde. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bem bolado com o cara que trabalha comigo, ele segura a onda pra mim a parte da manhã, e a parte da tarde ele vai embora e eu fico tranquilo. E foi assim, eu cheguei lá, estava marcado pras dez horas, eu cheguei lá oito e meia, no hotel, eu vou até caguetar onde é o barato. Cuidado, hein? Lá no hotel Pestana, lá na rua Tutoia com a Brigadeiro Luiz Antônio. Ah, mas deve mudar. Mas todo mundo sabe, você acha que não sabe, mano? É. Aí cheguei lá, cara, a fila fazia caracol, assim. Jura mesmo? Nossa! Eu falei, caralho, velho, o que eu estou fazendo aqui? Não vou entrar nunca. Não vou entrar nessa porra, só os carapá, tudo bonitão, as minas estilo paniquete, aquelas minas gostosanas, três metros de mulher pra cima e pros lados. O mundo que levava todos os nós atrás, de carona, bebendo, equilibrando, né? Deixa eu falar nisso, vou molhar as palavras aqui. É oito e meia da manhã mesmo? Oito e meia da manhã? Não, pô, estou zoando. Ah, sei lá. Eu peguei e fui pro final da fila, mano. Aí o cara foi me buscar lá na fila, lá no final da fila, falou, ó, você fica aqui na frente. Eu e um outro palco. Ah, você já estava te piando, estava dando prioridade já. Eu não sabia, eu não sabia. Eu fui pro final da fila. Porque era o zonheiro, o zonheiro lá. Ah, e aí quando o cara me colocou na frente da fila, falei, meu, por que que o cara foi me buscar lá, mano? Aí beleza. Já se sentiu bem. É, já me senti bem. Aí quando eu, eu e um outro maluco, o maluco era até jogador de futebol. Ah. Aí a gente subiu pra ir pro auditório, onde ia ter a reuniãozinha antes de fazer as gravações, as entrevistas. Aí o cara falou assim, ó, você preenche esse formulário aqui, com toda a documentação, endereço, não sei. Juro por Deus, cara, ali eu senti que eu estava dentro do Big Brother. Mas já, na primeira... Foi um barato de energia, irmão. Ah, entendi. E aí eu, só que eu, sempre pé no chão, né, cara? Lógico, pra não estar lá dentro, pra não se decepcionar também, né? É melhor se surpreender do que se decepcionar, né, cara? E aí assim foi passando nos processos seletivos. Aí fiz os vídeos e tal. Mas depois desse primeiro, são vários? Vários? Eu fiz quatro, quatro seletivos. Aí foi. É, a última é no Rio, e aí já é com toda a cúpula do Big Brother, que é o tal do Cadeira Elétrica, eu nem sabia o que era a Cadeira Elétrica. Cara, é como a gente tá aqui, um monte de refletor na sua cara. É mesmo? E aí tá o Boninho, tá o Dourado, vários diretores do Big Brother. Os pias. E vai te bombardeando de perguntas, tá? A ver se você vai rolar. É, e vai rolar. E teve uma vez lá, uma das perguntas, acho que foi até o Boninho que me perguntou, falou assim, mas se você entrar no BBB, você não entrar no BBB? Eu falei assim, foda-se. Aí ele olhou assim, como assim? Eu falei assim, cara, eu acho desperdício de dinheiro. Vocês estão pagando o hotel pica, tô comendo salmão, que é um bagulho que eu não como lá fora, que eu não tenho dinheiro. Eu como um churrasco grego. Véi, vocês estão em vez de passagem aérea, então eu tô no lucro. Deixei milhões pra trás, que eu sei, pra estar onde eu tô agora, eu já deixei milhões pra trás, eu tô no lucro, irmão. Eu agradeço a Deus, obrigado pela oportunidade. Agora, mentir pra vocês, pra eu entrar dentro do programa, que é meu sonho, cara, na boa, não vou fazer isso. Nunca foi meu sonho entrar dentro do BBB. O cara sentiu sinceridade em você. Aí, cara, não sei, talvez tenha sido essa a coisa. Eu acho que o cara, a resposta certa. É certa, você entendeu? Porque assim... Nunca se sabe. Foi verdadeiro, foi verdadeiro. Cara, joguei assim pro universo mesmo, entendeu? E aí, foi acontecendo, cara. Aí, quando foi no dia 5 de janeiro, os caras foram... Dia 5 de janeiro, isso. Dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, mais ou menos, de 2017. Os caras foram em casa e falaram, você tá dentro do BBB, tem meia hora pra colocar a roupa aí. Mas e o sigilo? É, mas e a outra pergunta antes disso. Não pode contar pra ninguém, não é isso? Não tem esse sigilo? Sim, exato. Só que aí... Aí eu vou te falar, cara, você faz o tem que fazer o processo pianinho. Eu não falei pra minha mãe, não falei pra ninguém. Eu fiz o barato sozinho. Eu não ia explodir uma oportunidade dessa. Lógico. Abrindo a boca pra falar, porra, eu tô, sabe? Não, meu. E outra, é pra vida, cara. Grandes projetos, você não abre a boca. Fica quieto até uma parada. Exatamente, exatamente. Aí foi assim, cara. Mas peraí, o cara vai te buscar na tua casa e falar, arruma tua roupa e vai embora. É, eles foram lá com a discur... Então, aí quando foi em dezembro de 2016, me ligaram, ó, aqui é da produção do BBB e tal, não sei o quê. É o seguinte, cara, tem 70% de chance de você entrar dentro do Big Brother. Já se agiliza com o trampo aí, meu. Ah, entendi. Aí, como eu sou concursado, eu tenho direito a uma licença por até dois anos sem remuneração. Eu posso sair... Não é despedido, só não vai receber. Só não vou receber. Quando terminar esse período, eu volto. E foi o que eu fiz. E foi a melhor coisa, mano. Ah, você já deixou no jeito. Já deixei no jeito, foi a melhor coisa. Aí eu passei 2017 fazendo o job, capitalizando. Foi um ano muito ruim pra mim também. O Big Brother do meu ano não foi um ano bom porque não teve patrocínio, não teve nada. Você estava falando a saída. Não, eu estou falando... É, depois de sair. Depois de sair, é. Foi um Big Brother que não teve patrocínio. Foi o primeiro do Thiago Leifert. Muita gente estava com o pé atrás, patrocinador. Então, a Globo não vendeu as cotas. Então, foi um BBB de bosta, assim, de premiação. É, foi um BBB de bosta. Os participantes foram ruins. Estava lá, você imagina. Não tinha carro. Não tinha carro pra ninguém ganhar. Não, e é isso que é, Dr. Xanjic. Porque eu ia milhão, eu ia milhão nas provas. Aí ganhava. Aí eu falei, pô, mas não... É um carro, né? Não tem. Como não tem, Tiago? Aí você começa a ficar, assim... Na minha mente, eu tinha que focar na onde? No grande prêmio. Sim. Eu me sabotei. Eu me sabotei. Por quê? Porque eu fiquei broxado, velho. Porque uma coisa... Uma coisa é você entrar. Outra coisa é permanecer. E outra coisa é ganhar. Então, na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu vou ganhar tudo que eu puder aqui. Tudo que depender de mim, fisicamente, de prova, eu vou me dar 200%. Sim. Cara, e enquanto eu estava com esse foco, eu estava indo bem. Quando não vinham os prêmios, eu comecei a perceber que não tinha prêmio. Você pô, 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 eu posso ganhar um carro, já vai ser um prêmio. É, eu falei assim, mano, eu vou... É, porque eu não sei, mano, se eu vou sair na primeira semana, na segunda, na terceira. Aí eu comecei a arregaçar. Só que aí eu comecei a jogar de uma maneira diferente também. Eu comecei a ver que começou a se formar grupos, que é normal. Sim, é o real. Aí tem as pessoas que falam, ah, grupinho do bem do bom. E eu fui um cara que, mano, eu era amigo de todo mundo ali. Eu tinha as pessoas que eu tinha mais contato, mais afinidades. E aí, cara, eu falei, meu, tem um monte de gente pra ir na minha frente, na minha cabeça. Eu deixo os caras se matarem, eu vou ficando, velho. Você vai morrer até Natal. Você que não vai morrer até Natal, acabou de assistir um corte oficial do canal de cortes oficiais de Toma LeCast. E aproveita e também vai assistir os episódios completos do nosso canal no YouTube Toma LeCast. Tchau, 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 tchau.